O anjo do Senhor já está neste lugar Sinta Ele te tocar, sinta Ele te tocar A mão do Salvador está sobre o altar O rolo vai desenrolar e o mistério revelar Quando Ele chega Ele opera mesmo para ninguém entender E você só recebe se você crer Fecha os seus olhos nessa hora para você ver É fogo, é glória, é misério, é renovo, isso é poder Deus te toca agora, pode receber Essa enfermidade não pode ficar sobre você Toca agora, contra fora, tudo que não vem de Deus Ponto as águas do inferno Ele já reprimeu É fogo, é glória, é misério, é poder de Deus Não resista, não insista, na cruz Jesus te venceu Desce lá da glória, é espada de Deus É fogo, é glória, é misério, é poder de Deus É fogo e glória Isso é poder Deixa Deus te encher Isso é poder de Deus É poder de Deus Deixa Deus te envolver Isso é poder de Deus Vomita o câncer, espere a pedra do rinho Não tenha medo, pois o meu Deus opera assim É fogo, é glória, é misério, é renovo, isso é poder de Deus Vomita o câncer, espere a pedra do rinho Não tenha medo, pois o meu Deus opera assim É fogo, é glória, é misério, é renovo, isso é poder de Deus É poder de Deus O sangue de Jesus tem poder Deixa Deus te encher Isso é poder de Deus É poder de Deus O nome de Jesus tem poder Deixa Deus te envolver Isso é poder de Deus Tá agora, foi pra fora Tudo que não vem de Deus Potessagens do inferno ele já reprindeu É fogo, é glória, é misério, é poder de Deus Não resista, não insista Na cruz ele já te venceu Desce lá da glória, a escada de Deus É fogo, é glória, é misério, é poder de Deus É fogo e glória Isso é poder Deixa Deus te encher Isso é poder de Deus É poder de Deus Isso é poder Deixa Deus te envolver Isso é poder de Deus Isso é poder É poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus Isso é poder Deixa Deus te encher Isso é poder de Deus Deus É poder de 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 Deus O que é isso?